Oi, minha linda! Hoje eu vim falar pra você de um chá muito especial pra mim, que é o chá da fertilidade, que eu costumo chamar, né? Chás para engravidar. Hoje eu vou te falar desse chazinho aqui, ó, chá do dente de leão. Vou te falar também dos benefícios que ele tem, como que ele age no corpo da mulher pra poder estar tendo a fertilidade mais aguçada. E no finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar como que prepara o chá que eu preparei, vou te mostrar como que eu preparei e como que toma ele pra engravidar. Você quer saber? Então venha, venha, venha! Muito bem, eu me chamo Thais Anatelli e seja muito, mas muito bem-vindo ao Portal Mães e Mulheres. Se você já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like aí, já se inscreva no canal e se você já é inscrita, muito obrigada por fazer parte aqui do Portal. Meninas, hoje eu vim contar pra vocês todos os benefícios desse chá, dessa planta medicinal que é o dente de leão. Pra quem quer engravidar, gente, ela é muito, mas muito, mas muito benéfica. Tanto é que eu tenho esse vídeo aqui em especial pras minhas tentantes queridas, mas eu também tenho esse vídeo aqui, ó, que é onde eu trato de toda a cadeia que o chá de leão tem, de todos os benefícios que o chá de leão tem, além da fertilidade. Então eu vou deixar o link dele aqui no card e também o link na descrição. Se você quiser tá vendo depois, eu acho que vale a pena você ver que esse chazinho, gente, só tem benefícios. Os benefícios pra fertilidade que o chá de leão tem é que ele aumenta a circulação sanguínea no baixo ventre. O que que quer dizer isso, Thais? Nosso sistema reprodutor, onde é que ele está localizado? Bem aqui no ventre, né? Então como ele aumenta a circulação, o que que ele faz? Ele é um indutor natural de ovulação. Você consegue ovular mais, o seu sistema reprodutor feminino, ele consegue trabalhar melhor. Além dele fazer uma liberação, dele induzir a ovulação melhor, o que que ele faz? Ele engrossa o endométrio. Por quê? Quando o organismo faz a liberação do óvulo, ele é fecundado. Quando o óvulo desce, o óvulo precisa se fixar na parede do útero. Ele precisa fazer a implantação. O embrião precisa fazer a implantação lá dentro do endométrio. Então o chá de leão, por ele aumentar a circulação sanguínea no baixo ventre, ele estimula a ovulação e ele engrossa o endométrio. Então ele é maravilhoso pra menina, que é tentante, pras mulheres que são tentantes e querem engravidar naturalmente. Por conta da vitamina A, da vitamina B, da vitamina C, da vitamina D. Gente, olha, eu também tenho vídeo aqui quais são as vitaminas certas que a doutora Fernanda Imperial, ela fala que é esse vídeo aqui, ó, que ela fala de todos os benefícios que as vitaminas têm pra engravidar. O chá de dente de leão tem essas quatro vitaminas. Então vale a pena, vale muito a pena você conhecer o chá de dente de leão e saber como fazer e também saber como tomar. Olha só, aqui eu tô falando de chá, mas ele também pode ser tomado em forma de suco. Como é que você vai fazer ele em forma de suco? É um pouco mais difícil porque você precisa achar a planta in natura. Aí você vai pegar água de coco, com ela in natura, você bate e toma o suco três vezes ao dia antes das principais refeições. Agora, como é que você vai fazer o chá de dente de leão pra tomar? Eu fiz o chá de dente de leão hoje de manhã até e gravei pra vocês. E vou mostrar aí pra vocês como é que faz o chá de dente de leão. E também vou falar pra vocês como é que toma o chá de dente de leão. Hoje eu vou te ensinar a preparar o chá de dente de leão. É bem simples, é só você pegar uma xícara e colocar água natural nessa xícara. Essa xícara é um pouco maior. E aí você coloca num recipiente que possa ir ao fogo. Enquanto isso, você pega o seu chá, as suas ervas. Essa daqui eu comprei em casa de produtos naturais. Tá vendo que ela já está seca? Eu paguei dois reais nela. Então eu peguei um punhadinho, ou você pode pegar com a colher também, ou a colher de sopa. E coloca dentro dessa água. Lembrando que é a quantidade pra apenas uma xícara, tá bom? Então você deixa ela entrar em fervura. Assim que ela entrou em fervura, você aguarda mais ou menos um minutinho. E aí você desliga o fogo e tampa. Aí você vai deixar por mais ou menos até uns 10 minutinhos em efusão. Logo depois do tempo, você destampa ele. E aí você pode coar e colocar diretamente na xícara. Como eu não tinha peneirinha aqui em casa, eu coloquei na xícara mesmo. E depois eu fui tirando o restinho com o garfo do que ficou ali da erva. Eu gosto do chá desse jeito. Nem tão clarinho, nem tão escuro. Tá vendo? No ponto. Mas aí você pode colocar do seu gosto, de como você gosta mais. E após isso, é só você degustar. Você pode tomar ele todos os dias em jejum pela manhã. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho